Obrigada de novo. Boa noite a todos. Agradeço pelo interesse em um tema tão importante como a integração, nesse caso, sul-americana, mas vocês sabem todos que o presidente Lula, desde o início do seu mandato, recolocou a integração latino-americana, e nesse âmbito sul-americana, como uma prioridade no seu mandato. O primeiro movimento foi a volta à CELAC, e agora ele convidou todos os presidentes da América do Sul para essa reunião em Brasília, na terça-feira, 30 de maio. Nós temos indicação da participação de todos os presidentes, com exceção da presidente do Peru, que, por razões constitucionais, não pode sair do país, mas enviará o presidente do Conselho de Ministros para representá-la na ocasião. A reunião será aqui, no Palácio Tamaraty, em formato muito restrito, porque a ideia do presidente é fazer um diálogo informal. A gente até falou numa expressão, uma espécie de retiro, porque há muito tempo os presidentes não se sentam todos juntos para conversar. Então, a ideia é ter uma troca bastante desestruturada, vamos dizer, sem um grande ritual, uma troca de ideias, é mais um diálogo e uma troca de ideias sobre questões relativas à integração sul-americana, no caso. Seria, primeiro, haverá duas sessões de trabalho, na parte da manhã os presidentes vão se pronunciar, cada um fará o seu pronunciamento, e, na parte da tarde, haverá uma troca de ideias mais informal, com base no que terão ouvido de manhã, quer dizer, haverá um almoço de todos ali, e depois uma sessão de trabalho mais livre, mais descontraída, em que possam simplesmente trocar ideias. E, à noite, os que ficarem em Brasília, porque algum ou outro já indicou que precisa sair mais cedo, haverá um jantar no Palácio do Alvorada. Bom, como eu mencionei, a principal motivação do presidente Lula ao tomar essa iniciativa é retomar o diálogo dos países sul-americanos, que ficou muito truncado nos últimos anos. Ele gostaria de reativar esse diálogo e essa cooperação, mas é preciso, primeiro, identificar denominadores comuns que possam unir todos os países, e, assim, a partir daí, reativar a consertação e, talvez mais imediatamente, a cooperação entre os países da América do Sul. Como vocês sabem, nos últimos anos, houve uma espécie de fragmentação nessa integração sul-americana, porque vários países, no caso, inclusive, o Brasil, saíram da ONU-Sul, o Brasil, recentemente, e a Argentina voltaram, mas, por enquanto, só são sete. E o presidente Lula gostaria de fazer um diálogo com os 12 países, e não apenas com os sete. Havia também a Pró-Sul, que nós acabamos saindo também, mas uma iniciativa que a gente via como fragmentando a região. E o propósito dessa iniciativa é unir de novo a região. Nesse momento, eu acho que houve várias circunstâncias, desde a pandemia, as mudanças climáticas, a alta inflação em alguns países, a alta inflação dos preços de alimento, a volta da pobreza e da fome em vários países da região, e isso torna mais importante que os países ajam de maneira coordenada. Então, essa também é uma das motivações, enfrentar as situações globais, regionais e até individuais, de uma maneira consertada, os países realmente cooperando, porque houve, no passado, instâncias muito importantes de cooperação sul-americana e que resultaram em avanços, por exemplo, na área de saúde, que tínhamos o ISAGS, o Instituto Sul-Americano de Gestão da Saúde, no Rio de Janeiro. Tínhamos uma boa articulação na área de defesa, que tinha o Conselho Sul-Americano de Defesa, a Escola Sul-Americana de Defesa. Tínhamos boas iniciativas em matéria de integração física, com o COSIPLAN, e tudo isso acabou se perdendo. Então, a ideia é retomar esse diálogo. A gente acha que a nossa região dispõe de capacidades e recursos que serão chave no futuro, até da humanidade, que são recursos naturais, como água, como energia, como capacidade de produção agrícola. Então, a região unida realmente é mais forte para o mundo. Bom, então, só para resumir, a reunião de terça-feira tem três objetivos. Primeiro, retomar o diálogo entre todos os países da região, para buscar uma visão comum, o que a gente tem chamado de mínimos denominadores comuns, a partir dos quais se possa reconstruir um movimento de integração sul-americana. Ao mesmo tempo e paralelamente, uma coisa não dependendo da outra, a gente acha que uma agenda concreta de iniciativas de cooperação poderia ser iniciada imediatamente, porque não apenas já existem essas estruturas, esse diálogo prévio, como também existe a necessidade de retomar essa cooperação, por exemplo, na área da saúde, como se verificou na pandemia, quando questões de vacinas, medicamentos, informações, ficaram truncadas com custos enormes para vários dos países, inclusive para o nosso. Então, essa é uma área que a gente, olha, listando aqui, saúde, infraestrutura, energia, meio ambiente, que é um tema novo, mas premente, mudança climática, combate ao clima organizado, entre outros. E, finalmente, um terceiro objetivo, mas que a gente não quer prejulgar o diálogo dos presidentes, é ver de que maneira a gente pode iniciar um caminho para voltar a contar com um mecanismo de integração puramente sul-americano. Nós temos a CELAC, de um lado, temos iniciativas menores, Mercosul, a Comunidade Andina e outros de outro, mas a região sul-americana não tem, acho que talvez seja a única região do mundo que hoje não tem um mecanismo de consertação e de diálogo entre a totalidade dos seus países. Então, a gente está vendo essa reunião, essa cúpula de terça-feira, não como um ponto de chegada, mas sim como um ponto de partida, de retomar o diálogo interrompido. Nós temos consciência de que há diferenças de visão entre vários países, há diferenças de orientação ideológica entre vários países. Então, por isso mesmo que consideramos um começo. Tem que ser que os países se sentem à mesa, os 12 chefes de Estado, no caso, 11, e dialoguem e busquem pontos em comum para retomar esse movimento tão importante. Então, acho que, basicamente, eu tenho aqui, do meu lado, o atual e a futura. Nós criamos, em linha com essa prioridade do presidente Lula, aqui no Itamaraty, nós criamos um departamento que vai cuidar de integração, que não havia antes, especificamente todos os mecanismos de integração, atualmente ocupado pelo Christian, que está indo ser nosso embaixador em Cuba, aprovado recentemente pelo plenário, essa semana, terça-feira, e a Daniela Benjamin irá assumir esse departamento, que vai cuidar de todos os mecanismos, vai cuidar de SELAC, vai cuidar de OEA, vai cuidar de um mecanismo sul-americano, o que emerge, não podemos prejulgar o que vão dizer os chefes de Estado, entre outros. Então, não sei se vocês dois têm alguma coisa a acrescentar, que estavam mais diretamente ligados à preparação do que eu, mas, se não, abro a perguntas. Não sei se falei tudo aqui. Eliana Oliveira, do Globo. Embaixadora, são duas coisas. Uma, ou seja, um dos objetivos finais seria a criação de um fórum, um organismo que reúna todo mundo, um fórum de debates, independentemente da orientação ideológica. E a segunda pergunta, que eu estou bem preocupada, é em que momento nós vamos ter acesso ao que foi discutido, se a gente vai ter, vai ser tudo fechado? Obrigada. Respondo agora ou faço mais? Respondo, que aí, se eu ameço a pergunta, vocês já têm. Olha, a gente está buscando não prejulgar. Evidentemente, do ponto de vista do Brasil, nós gostaríamos de ter algum mecanismo de integração sul-americana. O presidente Lula, o ministro, nós achamos que não ter, o que já tivemos, um mecanismo de diálogo, de coordenação, de consertação política e de cooperação que reúna essa unidade tão compacta, tão nítida que é a América do Sul, é uma perda. Porque, até vou mencionar meu antigo chefe, Celso Amorim, que ele sempre usava a teoria do condomínio. Ele fala que isso aqui é um condomínio, que nem é um edifício. Tem o vizinho de cima, o de baixo, do lado, ninguém vai embora. Ou você se integra pelo bem, ou você se integra pelo mal. A integração pelo mal, nós já conhecemos. Tráfico de drogas, contrabando, mineração ilegal, tráfico de pessoas, de armas, o crime organizado, isso, aí a reunião, a região está unida. Então, a gente precisa contrapor a isso uma ação governamental, a ação dos governos, para criar a integração positiva, que essa, aparentemente, não vem espontaneamente. A gente precisa retomar a cooperação, também em combate ao crime organizado, uma ação nas fronteiras, na área de saúde, na área de integração física, na área de energia. Transição digital é outro tema que não tínhamos antes, mas que eu acho que é imperativo começar a trabalhar nisso, para não ficarmos para trás. Então, não queremos prejulgar se vai ser criado um organismo, quando, porque há muitas diferenças de opinião que vocês não desconhecem. Então, a ideia é colocar os presidentes juntos, pela primeira vez em muitos anos, e dialogar, e, a partir daí, ver os caminhos a serem seguidos. Bom, quanto ao acesso à reunião, por causa disso, ela é bastante fechada, porque a ideia é que haja uma liberdade, inclusive em termos de delegação, não é uma reunião com enormes delegações, é um mais um, mais dois, dentro da sala, presidente, chanceler, dois assessores, de modo que isso permita uma franqueza, que eles se expressem com bastante franqueza, o que um ambiente mais formal e aberto talvez não permitisse. Então, a ideia é... Agora, haverá, e eu deixo aí com o Joel e o pessoal da imprensa, em que momento haverá, eu acho que depois da... entendo que depois da reunião, haveria um momento para uma declaração à imprensa, mas essa parte ainda não está 100% definida e deixo com o pessoal aí da imprensa. Boa tarde, embaixadora Elisandra Paraguaçu, da agência Reuters. Duas questões. Uma delas é... Qual estrutura da Unasul ainda existe? A Unasul tinha uma estrutura grande de integração, fundos e tal. Isso ainda existe e se a ideia é que se possa aproveitar isso, mesmo que não seja uma Unasul e passe a ter outro nome ou outra coisa assim. E, segundo, eu gostaria de saber se o presidente tem bilaterais com alguns ex-presidentes marcados para os dias seguintes, no mesmo dia. Perfeito. Bom, a estrutura... A Unasul está virtualmente, digamos, paralisada. Ela não tem orçamento, não tem agenda há vários anos. Existem alguns arquivos que estariam na Argentina. O prédio lá no Equador foi desativado e destinado a outros fins. Então, digamos, no momento, a Unasul está praticamente paralisada. Se se vai... Claro, existem realizações da Unasul que podem vir a ser eventualmente aproveitadas. Mas, como eu disse, a gente não pode prejulgar o caminho que os presidentes vão querer dar. Existe esse patrimônio que está lá, arquivos, ações, etc. Mas, no momento, não há qualquer ação. E eu queria reforçar o seguinte. A ideia do presidente é ter os 12 países. Uma Unasul de 5, de 7, não é o que resolve o problema da região. A região tem que voltar a se unir com 12 países e um propósito comum. E gostaríamos de algo um pouco mais permanente. A gente não quer que qualquer consertação, qualquer mecanismo que eventualmente venha a ser criado, seja temporário e fique a maré dos governos. A gente quer um projeto de estados, estados sul-americanos que se unam em um organismo eventualmente. Não quero prejulgar, eu quero tomar muito cuidado que eu não quero prejulgar o diálogo dos chefes de estado. São eles que vão determinar os rumos. Depois da reunião, poderei falar com mais propriedade. Mas a ideia é ter algo permanente que não fique à mercê das mudanças de governo, que sempre existem, mas nós estamos falando de estados, de sociedades, de uma integração, e não de governos que estão ou não alinhados. E a segunda... Bom, há alguns pedidos bilaterais, sim, mas a agenda do presidente ainda não foi definida. Acho que ficará mais proximamente. Alguns países já solicitaram, mas não temos ainda uma agenda bilateral formada. Olá, boa tarde. Meu nome é Leandro Prazeres, sou da BBC News Brasil. Eu queria perguntar, aproveitar para fazer duas perguntas. A senhora mencionou eventuais diferenças ideológicas que, de alguma forma, prejudicariam esse projeto de integração hoje. Eu queria saber, na sua avaliação, quais são esses empecilhos? E se a senhora pudesse, obviamente, nomear quais países hoje apresentariam uma maior resistência a esse tipo de integração? E a minha outra pergunta é... A senhora disse que não quer pré-julgar e nem direcionar. Mas hoje, atualmente, considerando que a ONASUL, que foi uma iniciativa do Brasil, já não... Como a senhora mesma falou, está paralisada. Hoje, qual é o modelo que o Estado brasileiro, que o governo brasileiro desejaria para essa integração? A senhora fala de estruturas. Que modelo seria desejável? A gente tem vários modelos na Europa, na Ásia, na África. Que modelo seria o espelho para essa integração desejada pela atual administração? Obrigado. Bom, as diferenças ideológicas, eu acho que eu não preciso... Eu não queria citar nomes, são conhecidas por todas. Há países com visões de mundo distintas na região. E aí, é essa a ideia. As perguntas que você me coloca, são difíceis de responder, porque é pré-julgar o exercício que a gente quer... Não pré-julgar. A gente quer deixar aberto e seguir uma orientação. Porque, como os presidentes não se reúnem há muitos anos, é preciso que eles sentem de novo e conversem para ver o que eles querem. Da visão do Brasil, como eu falei, a gente gostaria de ter algum tipo de integração permanente, que não tivesse suscetível a marés mais à esquerda ou mais à direita, como foi, como aconteceu nos últimos anos. Então, não temos um modelo, é apenas um desejo de que... Qual seria o modelo? Os 12 países. Isso é muito importante para nós, que não seja uma integração fracionada, nem dividida, e que vai um pouquinho para lá, um pouquinho para lá, como aconteceu com a criação do ProSul, que não incluía todo mundo, do qual o Brasil, inclusive, acabou saindo. Então, nós buscamos um mecanismo. Não posso dizer mecanismo, já vamos me pre-julgar, mas uma instância de integração permanente, inclusiva e moderna. Eu acho que o mundo de hoje tampouco é o mundo em que a Unasul foi concebida. Então, os desafios são outros, as visões de mundo são outras, a realidade geopolítica é outra. Então, tudo isso vai entrar na consideração de que tipo de modelo, ou mecanismo, ou instância emergirá desse processo. Porque, como eu falei, é o início de um processo que talvez não seja curto nem fácil, mas é preciso sentar e dialogar entre todos para ter, pelo menos, uma orientação, o que nós esperamos que saia daí, é uma orientação do conjunto dos presidentes para onde, como, em que velocidade querem caminhar. Acho que eu respondi um pouco as duas. Não temos aí um modelo, porque ele vai emergir. Num próximo briefing, após a cúpula, eu posso, talvez, ser mais específica sobre quais seriam. E imagino que o presidente mesmo, ao sair, ou os presidentes deem sinalizações. Sobretudo, nós não gostaríamos de prejulgar a visão de 11 chefes de Estado que virão. E um presidente do Conselho, ou seja, 12 países que se sentarão à mesa, pela primeira vez, eu não sei em quantos anos que os 12 não se sentam à mesa. Eu acho que isso já é um ganho em si, ter, pela primeira vez em muitos anos, os 12 países sentados à mesa. Oi, boa tarde. Daniel Carvalho, da Bloomberg. Eu queria tirar dúvidas, mas em relação à logística. Dos 11 presidentes que vão chegar, todos eles chegam na terça-feira. Você já tem uma indicação de quem vai ficar para o dia seguinte, para a gente poder se organizar? E se tem previsão, porque, por exemplo, eu acho que o presidente do Chile está vindo com jornalistas de lá. Tem uma previsão de que os presidentes indicaram que vão querer falar individualmente, não só numa declaração final? Olha, as chegadas acontecerão a partir de segunda-feira, ao longo do dia. Tem chegadas a partir da manhã, começo da tarde, mais ao final da tarde. Alguns países que pediram bilaterais vão tentar chegar mais cedo, se houver confirmação. Então, ao longo da segunda-feira, a partir da manhã até o final do dia, todos chegarão, porque o evento aqui começa, às nove da manhã, começa a chegada aqui no Palácio Tamaraty, das delegações. Então, é impossível vir no mesmo dia. Alguns, o presidente do Chile, por exemplo, tem um compromisso constitucional no Chile, em Santiago, no dia 1º, do qual ele precisa se preparar, que é uma espécie de State of the Union. Ele teria que, ele já nos avisou, que ele terá de sair às quatro da tarde, me parece, no dia da cúpula, vai fazer a cúpula e já sair. Os outros deverão ficar todos, evidentemente, para o jantar no Palácio da Alvorada, e sairão na terça-feira. Se há disponibilidade de imprensa, realmente essa é uma parte que eu tenho que derivar aqui para vocês, como é que vai ser a questão. Eu sei que parece que há uma sala preparada para a saída, haverá aí o local que vocês sempre ficam, o famoso quebra-queixo, não sei, mas aí eu pediria que, eu ainda não tenho muito claro, que o Joel ou alguém aqui da imprensa passasse maiores detalhes sobre essa questão da comunicação com a imprensa. Boa tarde. É Pedro Vilela, da Agência Brasil, da IBC. Embaixadora, até começando um pouco aí da questão logística também, então, já que os chefes de Estado começam a chegar na segunda-feira, é esperado que haja bilaterais já na segunda-feira, se houver. Essa é uma primeira questão. A senhora falou sobre o período longo em que esses presidentes não se reúnem, nesse nível sul-americano. eu queria saber se a senhora tem uma precisão de mais ou menos desde quando, quantos anos e tal, ou algo aproximado que dê uma noção maior de grandeza desse período em que não há um encontro dessa natureza. A senhora falou dessa preocupação de não pré-julgar, mas eu suponho que o presidente, claro, ele já tem mantido diálogo com homólogos sul-americanos, e eu queria saber se ele também atuou nesses convites diretamente, se, de alguma maneira, lançou as bases desta conversa, já previamente, com esses presidentes, se ele conversou com alguns, se poderia citar e tal, para o lançamento das bases do que vem a ser essa conversa. Apesar desse tom informal, eu acredito que o governo brasileiro deve ter estado os outros governos a pensar um pouco, a vir pensando sobre esses temas que serão abordados. Olha, eu não saberia dizer qual foi a última vez, não sei se o Cristian, mas, seguramente, uns quatro, cinco anos, seguramente. Acho que mais. 2015. A gente pode, depois, até passar essa informação mais precisa, mais cinco, sete, oito anos. Então, é muito tempo, realmente, esse diálogo está long-do, como diria, não sei como é que é. Tem expressões em outras línguas que são longamente esperado e necessário. Bom, o presidente, obviamente, tem contatos variados com os presidentes da região, não sei se já teve com todos, aí eu não teria contabilidade, mas eu acho que ele quer aproveitar este momento para tratar especificamente desse tema. Não creio que ele... Quer dizer, eu não sei todas as conversas que ele tem tido com os países da região, mas, sobre esse tema especificamente, eu acho que ele não... Ele terá tratado de temas bilaterais. Essa oportunidade é essa oportunidade de falar de integração. Eu não acho que ele tenha explorado com um ou com outro, até para... Realmente, ele está querendo escutar a todos, escutar a todos e que todos se escutem. Esse é o objetivo. Por isso, essa falta até de uma agenda, a cúpula não tem uma agenda estruturada, temas como normalmente é. O pronunciamento pela manhã, o pronunciamento livre, mas, claro, sobre o tema da integração, mas livre de todos os presidentes, e, à tarde, um diálogo para ver como é que se faz algum segmento, como é que a gente conduz, se a cooperação começa por onde. Então, à tarde, que seria essa, uma parte mais, digamos, operativa. A parte da manhã é mais declaratória, mas não há uma agenda. Isso significa exatamente que a gente não quer prejulgar, colocar temas, vamos discutir isso, isso, aquilo, não. A ideia é um debate bastante desestruturado para que todos possam expressar realmente como estão vendo a questão da integração sul-americana. Não esperava uma declaração final. Olha, nem isso, eu diria que tudo isso é para decidir pelos presidentes. A ideia, realmente, a carta, convite, falava até em retiro, quer dizer, era como se fosse um retiro, que você vai lá para... com a wellness, assim, a guru do wellness vai para um cantinho ali, para um lugar e fica fazendo ali uma fagelança. A ideia é realmente conversar de maneira desestruturada para poder identificar os caminhos, porque o fato de a gente não se reunir há oito anos, o fato de a ONASUL cinco países continuarem fora, o fato do próprio Brasil ter ficado fora da ONASUL, da CELAC, mostra uma descoordenação regional, que é o que a gente não gostaria de ver. A gente gostaria de ver a região enfrentando esses desafios, que não são poucos, num mundo cada vez mais complexo, juntos, porque separados, nem o Brasil, que é grande, imagina os países menores, têm muito menos condições de reagir diante desses desafios enormes. uma nova pandemia, mudanças climáticas que afetam, o que não chove na Amazônia, afeta a seca que tem no Chile, na Argentina. Então, os países estão sofrendo várias questões, a questão do crime organizado, do tráfico de drogas, de armas de pessoas, da violência, dos direitos humanos, todos esses problemas, se a gente tiver que enfrentar separados, é muito mais difícil. Então, a ideia é voltar a se coordenar, e também uma agenda positiva, porque, por exemplo, a integração física. O Brasil, a região, a integração é tênue, nós estamos concluindo agora o corredor biooceânico, que é uma obra que podia ter existido há 40 anos, que vai permitir que as nossas exportações de soja e de outros produtos para a China, uma economia de duas semanas, de 14 dias estimadas, se você sair pelo corredor biooceânico, pelo Chile. Então, isso implica diminuição de custos, competitividade para nossos produtos, desenvolvimento de uma área, tanto no Brasil, quanto no Paraguai, Argentina e Chile, que não é a área mais desenvolvida, então, ao longo dessa estrada, haverá polos de desenvolvimento. Então, toda essa agenda precisa ser discutida em conjunto, não adianta a gente separadamente querer alguma coisa. Então, tanto para combater a agenda negativa, e, principalmente, para promover uma agenda positiva, que há muitos temas que podemos contribuir. O Brasil pode contribuir muito na área de segurança alimentar. Todos os países têm demanda nesse particular. Vocês viram que o México fez, aí já falando de um latino-americano, mas uma cúpula sobre inflação de alimentos. Todos os países da região, voltando à Sul-Americana, sofrem com isso. É uma área em que o Brasil pode oferecer muitas experiências, desde a agricultura familiar, a programa de aquisição de alimentos, questão de estoques, a Conab. Nós temos, e a própria exportação de produtos, que temos oferta exportável para diminuir a pressão inflacionária de alimentos em vários países. Então, é essa agenda que pensamos que tem que ser discutida conjuntamente. E não temos nenhuma instância, nesse momento, para fazê-lo. Esse é o objetivo. Obrigado, embaixador, pela gentileza. Estava achando que hoje não sairia essa pergunta. Boa tarde, boa noite já, praticamente. Eu sou Felipe Frazão, do Estadão. Eu queria fazer algumas perguntas bem simples e uma pergunta que eu gostaria de uma reflexão um pouquinho mais aprofundada. Uma é se é possível saber hoje quantos países formalmente ainda fazem parte da Unasul. porque, se não me engano, outros já denunciaram o acordo. Também se cogita uma mudança de nome, se é possível indicar esse mecanismo de coordenação, se haveria um novo nome proposto pelo Brasil. se é também possível citar quais pediram bilaterais ou com quais países o presidente Lula está avaliando realizar bilaterais nos dias dessa cúpula e no dia anterior ou posterior. E a última é se esse projeto já não nasce, essa ideia já não nasce um pouco prejudicada da partida, como é o que a senhora mostrou e disse para a gente aqui, pela recente instabilidade política no Peru, o Peru não vem, no Equador também temos um processo complicado, um impeachment e o parlamento foi dissolvido, tem uma mudança de governo no Paraguai e uma eleição na Argentina. Então, estamos fazendo uma cúpula com presidentes que talvez não tenham um prolongamento de seus mandatos. Então, gostaria de uma reflexão sobre isso. Isso não prejudica já os objetivos que o Brasil e o presidente Lula estão propondo. Muito obrigado. É o seguinte, gente, atualmente são sete países, os cinco que não haviam saído, que eram, me corrija, Venezuela, Bolívia, Guiana, Suriname e o Peru, que tinha, ele fez meio uma metade do caminho, não ficou nem muito nem lá nem cá, uma situação meio... E este ano voltaram a Argentina e Brasil. Então, atualmente são sete. A questão do nome é, digamos, é uma decorrência. O nome é consequência do que surgiu. Então, não dá para dizer se tem nome. Acho que, de novo, é prejulgar se os países vão querer retomar de alguma maneira alguns elementos da Unasul, ou se vão querer criar uma coisa totalmente nova, ou se vão querer apenas dialogar. Vocês se lembram que, antes da criação da Unasul, houve duas ou três reuniões presidenciais, três, não é? Três reuniões presidenciais antes que se chegasse à formulação de um mecanismo. Então, a gente, conhecendo as diferenças, todas essas situações que você mencionou, e aí, respondendo já à terceira pergunta, não, essa é a realidade dos países. Os países têm eleições, os países têm convulsões, os países têm problemas, e a gente não... Se a gente for esperar que todos estejam bonitinhos, arrumadinhos, não sentamos para conversar. A ideia é realmente sentar para conversar de acordo com a realidade de cada um. Nós consideramos que os países que você mencionou, o Peru e o Equador, são processos constitucionais que estavam previstos nas suas constituições, então, mantemos uma postura de respeitar a situação interna de ambos. No caso do Paraguai e Argentina, eleições, é mais normal ainda, então, não vemos nenhum problema em sentar com os dois países. Temos excelente diálogo. No caso do Paraguai, vocês viram que o presidente eleito já veio aqui, o presidente saliente virá, então, o diálogo é permanente, o diálogo é entre estados. Não queremos deixar de dialogar, não deixamos de dialogar com ninguém. Isso é importante dizer. A gente dialoga com todos os países, independentemente das suas orientações. Não é isso, não é essa visão que nós queremos ter da região. Nós queremos ter uma visão de integração de estados. E os estados, os diferentes países, passam por circunstâncias internas distintas que temos que compreender e dialogar e sempre buscar a preservação do Estado de direito, dos direitos humanos, dos valores que compartilhamos. E é nesse sentido que dialogamos com todos, buscando sempre as melhores relações e contribuir para que os países atinjam esses objetivos maiores, esses valores compartilhados tão importantes para nós. Sobre bilaterais, eu preferia não dizer, porque aí vai que o presidente aceita uma, não aceita a outra, e aí fica aquela... Então, acho... Eu não sei quem já está pedindo ao mesmo tempo, estão chegando pedidos agora, então, fica difícil eu falar, olha, esse pediu, esse não pediu. Se eu falar, o outro que não pediu, eu falo, tem bilateral. A agenda do presidente é intensa, interna e externa, então, o presidente está considerando esses pedidos, mas ainda não há nada definido em termos de bilaterais. Há somente um número de pedidos que já foram feitos na próxima semana. Todos pediram? Todos não pediram? Não, todos não pediram. Mas há a possibilidade de eles se reunirem ali no almoço, todos terão a oportunidade, de manhã eles vão chegar aqui na sala do ministro, antes de começar mesmo o evento, haverá oportunidade, o presidente estará aqui para recebê-los, então, puxa ali no cantinho, conversa um pouquinho, nem todos precisam ter uma hora de conversa, dois ou três temas importantes, porque a gente mantém um diálogo intenso com as embaixadas, com os ministros, então, os temas vão sendo resolvidos. Os presidentes precisam, às vezes, de cinco minutos para tratar um ou outro tema, então, há oportunidades para eles conversarem bilateralmente, podem levantar e sair em um cantinho enquanto tem uma reunião de três horas, então, diria que não são todos, mas são vários. Então, é mais de um e menos que onze. Entre um e onze. Respondi a sua pergunta? Mais alguma coisa, gente? Nada, obrigada a vocês. Obrigada. 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 Obrigada.